O acionamento chegou através do telefone 193 do Corpo de Bombeiros. Uma mulher entrou em contato informando que um carro estava pegando fogo na avenida Dr. Ângelo Moreira da Fonseca, perto do Sesc. Uma equipe rapidamente deslocou para o local. Porém, de imediato, o automóvel não foi localizado no endereço repassado. Em instantes depois, a vítima foi localizada próximo ao Bosque do Irapuru. O dono do carro, com o extintor, já havia controlado as chamas. Entrou para a gente uma solicitação que havia um veículo pegando um fogo ali na frente da feira de quarta-feira. E estaria lá, a gente foi solicitado para fazer essa extinção das chamas. Quando vocês chegaram no local, tiveram um pouco de dificuldade para localizar o veículo? Isso, no momento que a gente chegou, como o solicitante conseguiu extinguir com o extintor, então a gente não visualizou no momento, na hora que a gente chegou, ninguém sinalizou para a gente, a gente acabou passando do ponto. Depois a gente conseguiu retornar e daí a pessoa sinalizou para a gente, mas a situação já estava controlada. O carro era este Santana de cor branco. O proprietário possui dificuldades auditiva e não conseguiu repassar muitos detalhes para a guarnição. Porém, abriu o capu e os bombeiros notaram que as chamas ocorreram nos cabos de vela e a fiação elétrica do veículo. Como o fogo já havia sido extinto, a vítima permaneceu no local, no aguardo de um guincho e a equipe retornou para o quartel. O princípio começou nos cabos de vela, do carro, e daí o solicitante rapidamente também conseguiu abrir o capu e com o extintor que ele tinha no veículo, ele fez o combate e a extinção das chamas. No caso aí, a destruição foi bem pequena. Isso, só se resumiu mesmo aos cabos de vela e não houve mais nada, porque ele rapidamente conseguiu de pronto fazer essa extinção. O trabalho do Corpo de Bombeiros, então, neste caso aí, não teve muito o que fazer? É, da nossa parte, a gente já chegou, já estava extinto, a gente só verificou se havia mais o risco de uma reignição. Como não havia mais nada, a gente fez a orientação do solicitante. Legenda Adriana Zanotto